Foi uma quarta-feira para marcar a união e a celebração do esporte. A passagem da tocha pelo norte de Santa Catarina foi emocionante. Foi mesmo. Para quem esperou ou acabou sendo surpreendido no trânsito, o Fogo Olímpico marcou e marcou muito. Diferentes gerações, todas em festa. O que nós íamos ver aqui? A tocha. Assim como a pequena Alice, de apenas dois anos, muita criança e também muita gente grande, acompanhou o revezamento do Fogo Olímpico. Depois de passar por Massaranduba e Jaraguá do Sul, a tocha foi para São Francisco do Sul. Na cidade, três estudantes de escolas estaduais foram selecionadas para acender o primeiro fogo. Entre elas, a Vanessa. Eu creio que para os jovens, as crianças, o esporte é algo muito importante. Isso traz uma esperança para os jovens. E além disso, a esperança de que Deus tem um propósito na nossa cidade e no nosso país. A ex-atleta Maria Souza foi a primeira a carregar a tocha. O trajeto, que iniciou em frente à Câmara de Vereadores, percorreu 16 ruas da cidade, até chegar no Centro Histórico, onde circulou por museus, pontos turísticos e pelo mercado municipal. O símbolo das Olimpíadas foi recebido com festa. Um palco foi montado para receber diversas apresentações artísticas e esportivas que deram as boas-vindas ao símbolo das Olimpíadas. Da terra firme, o fogo partiu para alto mar. Num barco da Marinha, a chama percorreu 16 quilômetros pela Baía da Babitonga, até chegar em Joinville. Muito grande a expectativa, principalmente com a Marinha, que me acolheram quando eu cheguei aqui em 1974. E eu fiquei muito contente de saber que seria com eles que eu ia levar até lá em Joinville, nesses pinheiros. Na maior cidade do estado, a tocha foi recepcionada por centenas de moradores e pelo artista plástico Juarez Machado, o primeiro a conduzir o fogo olímpico. Está aqui na minha cidade, nesse jardim, quer dizer, nesse evento, que é realmente uma coisa do bem, né? Uma coisa boa, esse encontro de pessoas, essa alegria. E aqui no meu jardim, aqui na minha cidade, eu estou muito feliz. Assim como Juarez Machado, mais de 100 pessoas conduziram a tocha aqui na maior cidade do estado. Nas mãos deles, o fogo olímpico percorreu cerca de 22 quilômetros nas ruas do município. E a cada passada, quem acompanhava nas calçadas, não escondia o orgulho de participar de um momento histórico. E é bom para Joinville, pelo menos assim, a mostra é Joinville. Porque a gente, todo mundo conhece Joinville como cidade da dança, né? Mas também do esporte. Momento histórico, vamos prestigiar, na verdade, né? Apesar que nós estamos em uma, né, meio desfocada do Brasil, tá entendendo? Mas não por isso que nós temos que desprezar, né? Eu faltei aula, hoje tinha aula, mas aí eu faltei porque eu queria conhecer. Eu nunca tive a oportunidade, mas hoje eu estou aqui para ver. Eu não digo a place do Brasil, tá entendendo? Eu não digo a World in ofั quarters. Eu não digo a world of Eu nunca tive que watching, eu nunca tive a oportunidade do Brasil.